Eu hei de chegar lá, eu hei de chegar lá Saião da frente que eu não paro de remar Eu hei de chegar lá, eu hei de chegar lá Saião da frente que eu não paro de remar Digo meu Cordeiro que foi morto Santo, santo ele é Um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, santo, santo Deus todo poderoso Quem era, em era e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Digo meu Cordeiro Que foi morto Santo, santo, santo ele é Um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, 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 santo Deus todo poderoso Quem era, em era e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei E eu te adorarei Que está vestido do ar com iris Somes de trovões E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Em era, em era e há de vir Com a criação eu canto Louvares ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir teu nome Jesus, teu nome é força É o fôlego da vida Misteriosa água viva Santo, santo, santo Deus todo poderoso Em era, em era e há de vir Com a criação eu canto Louvares ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Glória a Deus Até uma próxima oportunidade Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Um abraço a todos Deus nos abençoe Amém Amém Amém